O cinema brasileiro acaba de ganhar mais uma publicação listando suas melhores produções. 100 Melhores Filmes Brasileiros, obra organizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, em parceria com o Canal Brasil, reúne ensaios escritos por críticos sobre os filmes mais importantes do cinema nacional. A gente sabe que o cinema brasileiro tem vários filmes importantes, talvez mil filmes importantes, e a gente precisava de uma base, nada mais democrática que uma votação. Então a gente fez uma votação interna, convidou algumas pessoas importantes também, e a partir daí a gente elegeu esses 100 filmes. Lista é sempre polêmica, vai todo mundo falar, falta esse filme, ou aquele filme está em uma posição errada, ele devia estar mais em cima ou está mais embaixo. Aí o que a gente fez? A gente divulgou o resultado da votação antes, em novembro do ano passado, para desassociar do livro. Aí quando chegasse o livro, hoje as pessoas pudessem atentar mais para o ensaio, para o texto, do que posição ou ranqueamento dos filmes. Na verdade o ranqueamento é só um ponto de partida para o livro. Além dos filmes de ficção, ele reúne também os documentários e os filmes de curta-metragem. Isso, numa publicação, isso jamais foi feito. Os textos são bem diferentes, eles são ensaísticos, a gente deu total liberdade para os 100 autores. É um autor para cada filme, são pesquisadores, críticos de cinema. A gente deu essa liberdade para eles aprofundarem no filme, dar um caráter de ensaio para cada texto. E vários desses textos, eu posso te dar essas certezas, vão ser, a partir de hoje, incontornáveis, vão ser referências na abordagem futura dos filmes analisados. As autoridades só pedem uma coisa. Pelo amor de Deus, não façam dele um herói, principalmente o rádio e a televisão, que espalham a versão do ladrão bondoso e cavalheiro, que roubava dos ricos para dar esmolas aos pobres, às criancinhas pobres. O interessante desse livro é a gente ter um outro olhar sobre alguns ciclos, alguns movimentos do cinema brasileiro que, na sua época, os críticos meio que torciam o nariz. A gente pode citar Os Trapalhões. A grande popularidade na época, qual criança não via na época o filme Os Trapalhões? Só que a crítica não gostava muito, achava aquilo muito popular. Não via qualidade estética nesse filme. Hoje é diferente, hoje é um movimento de rever, uma revisão desse filme. Tanto é que Os Trapalhões está presente no livro. Isso vem acontecendo, essa revisão, o porno chanchada. Primeiramente foi com a chanchada, depois com a porno chanchada, reconhecendo os valores desse movimento. O que eu percebo agora, diferentemente de outras épocas, é a relação da crítica atual, do crítico de cinema, com o cinema brasileiro que é feito hoje. É uma relação de maior proximidade. Eu diria até que ele se aproxima muito do que foi na época do cinema novo, né? Porque havia um diálogo entre essas duas partes, entre a crítica e o pessoal do grupo do cinema novo, até se infundindo, né? Muitos críticos se tornaram realizadores ou vice-versa. E a gente tem muitos filmes dessa fase, que a gente chama de retomada do cinema brasileiro no livro. Filmes até bem recentes, como Que Horas Ela Volta, O Lobo Atrás da Porta. Enfim, já há esse olhar de reconhecimento pelo que é feito atualmente. Existem os cânones, os diretores que têm a sua importância e não é possível escapar disso. Glóber Rocha, Joaquim Pedro, Leon Risma, Humberto Mauro, o mineiro Humberto Mauro. Mas também abriu-se grande espaço para esses filmes da chamada retomada, dos diretores novos, Anambula e Etif. Então existe essa abertura para o novo e também reconhecendo que foi feito antes, na história do cinema brasileiro. O que é que você não vai? Eu não estou nervoso, não. Rezando propriamente, não. E rezar, não sei.